O meu irmão chama ele Não lhe convidaram não para tirar foto? Não lhe convidaram para tirar foto com o Rambo não? Ei! Não lhe convidaram não? Não Ô Rambo! Alessandre Você não convidou seu priminho não para tirar foto? Eu vou tirar foto A gente já tirou Aqui Tia, mais Rambo, vai Chama a Rambo, vai a gente tira Para ela, a gente está pegando Não lhe deu E a O que está pegando? Está carregando Deixa eu ver aqui Eu vou tirar Diga assim Um beijo, Titia Sônia! Diga aí, Douglas, diga Um beijo Titia? Titia Sônia? Um beijo, Titia Sônia! Você aí, agora? Um beijo, Tia Sônia! Aê! Todo mundo agora, um beijo da Bahia! Um beijo da Bahia! Um beijo da Bahia! Tchau! 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 Tchau!